Os Caçadores de Aventuras Boa Fábio Vou pegar aqui, deixa cair Deixa cair Boa menina Boa Fábio Boa garoto Boa E aí galera Show mano Show O Pabio puxa a linha aí Obrigado menino E aí Alufou mano, vocês não foram moleque dessa aí E aí Boa Fábio Quebrou? Ah não, tá tudo Bora Fábio, vamos no hall Não vou perder pipo hoje não Não vou perder pipo hoje não Eu vou no alto galera Eu vou no alto galera Vem fechar um quilo pra cara Joga você primeiro Fábio Aí Fábio Tá jogando pra lá O cara avisou nós irmão No alto Puta Fábio pra tirar dali vai ser osso hein Joga do réu aqui Joga do réu aqui Ó Joga do réu aqui ó Calma aí não não, aqui não tá muito alto ainda Fábio E aí Fábio Calma, descarrega Descarrega seu réu mano Vem mais calma menino Você joga muito forte Rainha agora eu vou jogar pra lá Fábio Descarrega Deixa a minha força Vai prendeu junto com você Você que tinha que vir Fábio Vai, vai, vai Não, leva, leva pra lá Abaixa, abaixa Vem abaixando Vem abaixando Vem de baixo, vem junto Vem junto Puta Fábio Não parece que Boa Fábio Boa Fábio Olha o cruz Olha Fábio Fábio, olha mano Cortei não Cortei não Nossa, mas eu pensei que ia bater agora Olha esse Fábio Esse é copo menino Esse é monstro hein Fábio Olha mano Será que vai prender raviola Fábio? Certeza né Será que vai prender raviola Fábio? Calma aí Calma aí que senão vai prender o fio aqui ó Aí ó Boa Fábio Boa menina Show Fábio Aê garoto Bora Fábio Show galera Show hein Show de cruz hein E menina O cara falando Como que vocês acharam aqui Ah menina a gente achou Olha esse mano Esse é monstro tio Olha o cruz aqui ó Outro cruz Outro cruz Outro cruz Olha o tamanho desse mano Ah não acredito mano Deixa passar Fábio Deixa passar Opa 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 Até caiu já né Joga aqui Joga aqui ó Boa Fábio Putz O outro caiu ali atrás O outro era muito louco Tinha dois velho O outro caiu antes Eu tava gritando pra vocês O outro era muito louco velho O outro caiu antes Deu dois Boa Fábio Quebra aí vai Boa Fábio Boa menina Pegamos mais um hein galera Aí ó Cabela branca Boa Fábio Nossa Senhora Nossa Senhora Esse é da hora hein Putz o outro era muito lindo velho Eu fiquei gritando Caiu um pouquinho antes A azul A azul aqui é boa mano Pra correr Boa galera Deixa o likeão aí galera Pra fortalecer aí ó Só não tá deixando os likes mano É bom mano É bom pra gente velho Estimular a gente a fazer mais vídeo entendeu Entendeu Esse tomou quase no estirante né O outro era muito louco O outro era muito louco Falou um assustado O outro era muito louco Acredito man E aí E aí Ela fica doer no meio Cara E aí 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 a lindade puxa vai pra cá 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 Vamos ficar aqui galera, você é louco, olha o roxo aqui Ia mano, olha o tamanho do bicho Tô sem intriga Solta, solta, peguei, solta, calma aqui ó, boa Fábio Nossa, o Fábio fazendo isso velho Fora do alcance da vista do caçador de pipa O céu azul da quebrada é o mar E as suas ruas à beira da praia vai dormir Você jogando lata Fábio, logo você Boa menino Quer a linha menor? Quer essa linha aí? Pega a linha aí ó, dá essa linha aí pra ele Fábio Boa Fábio Joguei na lata o Fábio Eu também joguei pra dentro Olha o outro vindo aqui Aqui Cássio, aqui Cássio Caraca Fábio Nossa Vai já pega a sua lata aqui Já põe na moto ali ó Tô 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 que eu tenho que ir mano Olha o ar, olha o ar! Olha o ar, Fábio, de amor! Olha o ar de amor! Ah, Fábio! Ah, não! Puta, Fábio! Não dá, tá muito alto na minha linha, Fábio. Caraca, Fábio! Que real, hein, Fábio? Olha o telhado aí, ó. Tira daí aí, Fábio. Que real, hein? Olha o ar, Fábio! Esse é nosso, tio. É de amor, peito e baixinho. Segue com a Fábio! Que real, Fábio! Ô, menino! Esse é chepeiro, hein? Ah, mas ele deve ter ido no grandão. Esse aqui é... Esse aqui é da Shepp, eu acho. Olha lá, viu o Hermelina, hein? Buiu! É do Buiu! Zona sul, zona leste, zona norte, zona oeste. Aí, Buiu, eu peguei no seu tipo, hein, ó. Se o que é quebrada, requebrada, vem qualquer lugar. O lance aqui é respeitar pra ganhar. Esse é o lema em qualquer lugar que vá. Zona sul, zona leste, zona norte, zona oeste. Boa, Fábio! Se o que é quebrada, requebrada, vem qualquer lugar. O lance aqui é respeitar pra ganhar. Esse é o lema em qualquer lugar que vá. Esse é o lema em qualquer lugar que vá. Não importa a quebrada que você se encontre. Aquele lema em qualquer lugar que vá. 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 Fábio! Cheguei, Fábio! Cheguei, Fábio! Olha! Vai jogar o piva, hein, Fábio! Puxa o fio, puxa o fio! Puxa o fio, puxa o fio! Puxa o fio, puxa o fio, puxa o fio! Puxa o fio, puxa o fio! Olha! Cara de rato! Olha! Olha o Fábio! Boa, Fábio! Olha! Daorinha o pipa, mano! Boa, menina! Daorinha, daorinha! Daorinha o pipa, hein, mano! Bambu, continue assim! Boa, menina! Boa, menina! Olha o outro indo lá, ó! Tá longe, né? Longe de nada! Vai que o mesmo lugar que foi aqueles dois lá! Deixa eu ir lá então! Deixa eu te ajudar! Isso aí põe fora da sacola! Daqui a pouco você põe de novo! Bom, já tá fácil! Tira, olha! Tira, olha! O que é que ele vai na sala? Isso aí, ó! Ah, daí o Fábio pega! Não dá não, Fábio! É a laje do homem ali né, do lado né Vai subir na laje, o homem deixou Olha lá O moleque correu pra lá, tá vindo com pipa pra lá Ali o Fabio vai sair, você vai ver Daqui a pouco você vai ver o réu subindo galera O homem deixou o Fabio subir, o Fabio vai subir na laje lá, aí já era Daqui a pouco você vê o réu subindo Olha lá, o réu subiu, olha lá, pegou, olha lá Você viu? Olha lá, cortou o réu do Fabio Cortou o réu do Fabio, vocês acreditam? É, tá aqui ó Tá aqui na sala ou tá aqui? Tá aqui, tá no pinheiro a rabiola e o pipa tá aqui Olha lá, agora ele pegou, acho que agora ele pega Olha lá Olha lá, agora ela pega galera Já pegou, olha lá, olha lá, ele dando um toque Olha lá, ele dando um toque, olha lá Olha lá, trouxe, olha lá Pegou, só ficou a rabiola lá A rabiola ficou lá Aí o Fabio pegou Vai Fabio, agora não dá Não dá Vamos mano, já vou subindo na moto, já vou subindo na moto Aí galera, boa o louco o pipa hein Fabio Bora, bora mano Fala, bora, bora, bora Garoto, fofa, olha isso mano Olha isso, garoto Fora do alcance da vista, no caçador de pipa O céu azul da quebrada é o mar E as suas ruas à beira da praia O cara dorme quer de peixe